Segunda-feira à noite Hoje à noite, a bola é nossa, na TVI Este programa é patrocinado por O cinema na TVI tem o apoio de Não perca esta semana Milagre na floresta, longe do perigo E janela indiscreta à nova versão de um clássico de Hitchcock Com Christopher Reeve e ainda paixões de gosto